Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de Identidade do Zó, eu sou o David Art, nessa aula nós vamos ver e entender quais arquivos nós precisamos mandar para o cliente. Então, você construiu a sua marca bonitinha aí no software, no Illustrator, no Corel, você precisa exportar essa marca para o cliente, porque ele vai utilizar no dia a dia, ele vai utilizar na rede social, ele vai utilizar na papelaria, nas peças que ele vai mandar para a gráfica, e diante desse cenário você precisa enviar os arquivos mais fáceis, os arquivos mais universais, para que ele possa ter facilidade de utilização. Então, vamos ver quais os tipos nós podemos enviar para ele. Nós veremos mais sobre essa parte de exportação nas aulas do projeto também, então se tiver alguma outra dúvida no futuro, você pode tirar, enfim, também tem um grupo aí de alunos, que você pode mandar alguma dúvida lá. Quando a gente fala de exportar o arquivo para o cliente, nós temos dois tipos de arquivos que precisamos mandar, o arquivo bitmap e o arquivo vetorial. Lembrar também que caso você não saiba do que se trata, cada um tem aula aqui no curso, então volta às casas, vê as aulas anteriores, encontre essa aula sobre bitmap vetor, e aí depois você volta aqui. Bom, diante da questão do bitmap, nós temos dois arquivos principais que são os que eu mando, mas você pode mandar mais, assim, depende do que você interpretar, do que o cliente solicitar. Os principais que eu entendo do arquivo bitmap são png e jpeg, png24, por causa da complexidade da cor, então você consegue enviar com mais riqueza de cor, e o jpeg, também o mais alto possível. Por que isso? O png, ele é universal, o pessoal vai conseguir utilizar, basicamente já vai precisar somente do png mesmo, e já vai com transparência, você pode converter o png em jpeg, em outros formatos, então é um formato fundamental, essencial, na verdade. Depois nós temos o jpeg, eu acabo enviando de praxe, é mais costume, alguns clientes pedem, então eu acabo enviando. Você também pode enviar, como eu disse, em outros formatos, gif, tif, aí você vai ver cada projeto e ver se precisa, também se o cliente solicitou. Depois nós temos os arquivos vetoriais. Os arquivos vetoriais, nós enviamos o pdf, que é um arquivo universal, dá pra abrir até no navegador, né? E ele vai conseguir abrir e puxar, copiar, editar aqui no Illustrator, no Corel. Você envia em svg, que é um arquivo de vetor pra web, que também ele consegue abrir em softwares gráficos, no navegador também. E também o eps, então você vai exportar como eps também. Nesse caso, eu penso que o pdf e o svg são os essenciais. O eps acaba enviando também, mas por uma questão de praxe. E aí a pessoa consegue editar também, independente do software que ela tenha, o software gráfico. E aí quais arquivos você manda pro cliente, né? O que você vai mandar da sua marca? Você vai selecionar, vai pegar todas as variações da marca. Variação de cor e variação também de apresentação, se na vertical ou na horizontal. Então se tiver as variações, você vai mandar todas que tiver, todas que você planejou, determinou na construção da marca. Tá bom? Por exemplo, aqui, da marca Semiose, é o podcast que inclusive não tá 100% pronta não. Tem algumas coisas pra melhorar. Mas nós temos aqui a versão monocromática. Na verdade nem é monocromática, né? Tem um gradiente. Mas é a versão aqui de uma tonalidade só. Aqui sim, as monocromáticas, né? A positiva e a negativa. E a versão oficial. Tem as variações também. E se eu fosse mandar pro cliente, eu também teria que enviar essa variação aqui na horizontal. Tá bom? Também teria que enviar. Fazer o que eu não vou fazer, mas precisaria também. Com as marcas aqui todas juntas, você coloca elas numa prancheta, que nem eu coloquei aqui. Mas se você quiser, você pode colocar cada uma em uma prancheta, se for assim mais fácil pra você. Não tem problema. Você tem que se atentar se essa marca tá como vetor. Se todos os elementos estão como curva. Então faça isso. Tem que tomar cuidado quando você utiliza uma marca que tem borda, quando você utiliza texto, tipografia, né? Que nem aqui. Veja que tá editável. Olha. E você não quer enviar um arquivo editável pro cliente, porque ele vai fazer coisa errada. Porque ele vai precisar de ter a fonte pra utilizar isso. E aí vai dar sempre problema. Todo arquivo que você manda, você converte em curvas. Como que você faz isso aqui no Illustrator? Se você estiver utilizando outro software, procura essa opção equivalente. Você seleciona. No caso, eu vou selecionar só ele, porque apenas ele tá sem... Somente esse daqui tem um podcast sem curva, né? O resto já tá. Então eu vou selecionar ele, mas pode selecionar todos por desencargo. Depois vem em objeto. Vem em expandir. E aqui, você vai escolher a opção objeto e preenchimento. Se tiver traçado, vai ter essa opção. E aí você também seleciona a opção traçado. Então você quer expandir tudo, não quer deixar nada. E nas opções de baixo aqui, se você estiver utilizando gradiente, deixa selecionado ou marca a opção malha de gradiente. Porque se você exportar nessa opção aqui, especifica, vai dar problema ali na hora do PDF, do SVG. Então seleciona malha de gradiente. Se o seu logo for chapado, não tiver gradiente, por exemplo, não tem problema. Você não vai ter questão nessa opção. Depois, então clica em OK. Veja que já transformou em vetor. Aquele arquivo, que era um texto, agora já tá como vetor. E aí eu posso mexer nele como eu quiser. Então aqui. E agora basta a gente exportar esses logos. Como que nós fazemos? Seleciona tudo. Vou selecionar tudo, menos esse. Aí selecionei todos os que estão aqui. Depois, eu clico com o direito. Aqui no Illustrator, tá? Dependendo do software que você tá utilizando, pode ser diferente. Deixa eu clicar aqui com o direito, pra ficar mais acima. Vem em coletar para exportar. Exportar como vários ativos. E aí ele vai transformar cada logo em um arquivo único. Antes de você fazer isso, também, você precisa conferir se eles estão agrupados. Veja que eles estão agrupados. Então, se a sua marca não estiver assim, veja que eles são elementos únicos. Você precisa juntar esses caras. Você precisa agrupar. Então, Ctrl G, ou dependendo da sua marca, você pode unir. Através dessa opção aqui, Petting Finder. Então, precisam ser unidades. Ok? Selecionar novamente, clicar com o direito. Coletar para exportar, como vários ativos. Aqui ele já mostra pra mim os arquivos que ele vai exportar. Ele só vai exportar os que estiver em azul. Então, só os que estiver selecionado. Se eu desselecionar um, ele não vai exportar. Então, seleciono todos. Selecionar aqui. E nas opções de exportação, aqui que a gente brinca. Aqui que a gente vai fazer a mágica. Então, na primeira opção é o formato. Apesar de ser a última, é a primeira que a gente vai escolher. No formato, você vai escolher as opções que eu falei. PNG e essa daqui, JPEG 100. Porque a gente quer o melhor. Esse PNG equivale ao PNG 24. Tá bom? Aqui ele especifica o 8. Esse daqui seria o PNG 24. Vou selecionar ele. Em sufixo, é o nome que vai depois do arquivo. Então, aqui tá escrito ativo 42. Se você quiser mudar aqui, você pode colocar logo... Por exemplo, rosa. Aí ele vai exportar rosa, traço logo, traço semiose. Tá bom? Então, você pode exportar da forma que você quiser. Deixa eu até colocar aqui. Pra deixar tudo padronizado, né? Deixa eu deixar branco. Aqui eu vou colocar oficial. Pronto. Selecionar tudo de novo. Aqui em sufixo, então, eu coloquei logo, traço, semiose. Você pode colocar o texto que você quiser. E em dimensionar, você vai escolher a opção aqui de resolução. Tem essas outras opções que você pode até selecionar. 4X. É referente também à resolução. Mas eu penso que é melhor você selecionar essa última, a resolução. Marca ela. Ela virá, normalmente... Deixa eu selecionar alguma aqui só pra te mostrar. Ela virá com 72 ppi's. Então, você coloca 300 ppi's. 300 pixels por polegada. E aí, a resolução dela vai ser melhor e maior. A imagem que você vai exportar, o logo, ele também já vai numa dimensão de altura e largura boa. Já vai grande. O cliente só vai pegar ele grandão e só vai diminuir. Não vai precisar aumentar. Algumas pessoas acabam enviando em 600, né? Pra não correr risco, né? Já pra mandar o máximo ali que dá. Eu penso que 300 já é o suficiente porque você vai mandar os vetores. Tá bom? Então, seleciona aí 300. Depois cliquei em adicionar escala. Agora a gente vai fazer a mesma coisa selecionando a opção JPEG. Vou selecionar aqui resolução. Vou colocar aqui 300. Agora, em adicionar escala, eu vou selecionar SVG. Veja que ele não dá a opção aqui de dimensionar, né? Porque SVG é vetor e vetor não tem resolução. Depois eu seleciono aqui em PDF. PDF, a última opção, o último vetor, PDF. E coloco aqui o nome também, o logo semiose. Então, ele vai exportar pra mim em PNG, em JPEG, em SVG e PDF. Clico em exportar. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar aqui de aula curso. Então, dentro da pasta aula curso, eu vou exportar esses logos. E tá indo, tá exportando. São 16 arquivos. Terminou de exportar. Vamos conferir lá na paixinha. Então, deixa eu encontrar aqui. Semiose, aula curso. Veja só que já estão os arquivos aqui. O SVG. Vamos ver aqui, o SVG. Vamos abrir. Aí, ó. Já foi. O SVG bonitinho. Também, tem uns outros arquivos aqui. Em PDF. Também, veja que já tá com logo. Rosa logo semiose. No caso, não foi com traço, né? Teria que colocar o traço ali. Veja que foi também. E os bitmaps. E aqui veio com o nome 300ppis. No caso, eu vou mudar esse nome para bitmaps. Seleciono aqui. Agora, uma pastinha chamada png. E uma pastinha chamada jpeg. Então, eu pego os arquivos, né? E organizo. Vou classificar aqui por tipo. Selecionar os jpegs. Jogar dentro da pastinha jpeg. Selecionar aqui pngs. Jogar na pastinha png. Veja que ele já vem com uma dimensão, ó. 2000 de largura e 1600 de altura. Então, já vem grande. O que a gente pode utilizar ali da melhor maneira. Na questão ali, inclusive. A gente coloca 300ppis ali. Mas, é mais para isso mesmo, né? No caso aqui do png. Já para mandar em dimensões grandes. Bom, os arquivos já estão todos aqui, basicamente. Teve esses aqui que eu não entendi. Porque ele exportou. Não sei se era de alguma outra coisa. Ou se não exportou, enfim. Mas, já estão todos certinhos. Para finalizar, você pode exportar como EPS. Para isso, você vem aqui em arquivo. Depois salvar como. Cole a pasta. Deixa eu selecionar aqui. Dá um nome. Seleciona a opção EPS. Clica em salvar. Ele vai perguntar qual versão. Eu sempre seleciono a CC. E é basicamente isso. Clica em ok. E feito. Se eu acessar a pastinha. Veja que já está aqui. E aí, você pode enviar isso aqui para o cliente. Se você tiver. Um Google Drive, por exemplo. Nem eu tenho aqui. Você vai mandar. Para o seu cliente. Aqui no Google Drive. Então, basta você. Selecionar tudo. E jogar aqui. Vou colocar aqui para você ver. Olha. Joga aqui. Eu não vou atualizar. Porque eu já tenho eles. Mas, veja que é a mesma coisa. Então, basta você fazer isso. E se você for enviar por e-mail. Ou e-transfer. Dependendo. Se tiver arquivo de vídeo. Enfim. Você precisa compactar. Então, você clica com o direito. Compacta. Aqui no WinRar. Lembrar que você precisa ter o WinRar. Para aparecer essa opção para você. Você precisa instalar esse programa. Instala o WinRar. Compacta. Gerou o arquivo. Esse arquivo você sobe no e-transfer. Você manda por e-mail. Enfim. E você vê como que dá para mandar para o cliente. Tá bom? Então, são essas as maneiras. Esses os arquivos que você envia para o cliente. Esses arquivos se mantêm da mesma maneira. Ou seja. Você precisa enviar esses arquivos. Mesmo que você esteja utilizando outros softwares. Então, ah. Estou utilizando o Corel. Encontra o jeito de exportar em PDF. Em SVG. Enfim. O importante é você exportar nesses tipos de arquivos. Tá bom? E é isso. Não tem muito segredo, não é? E sobre outros arquivos. Como cartão de visita. Papelaria. Entre outros. Que vão para a gráfica. Nós mandamos em PDF. Então, normalmente nós exportamos em PDF. E aí a gráfica vai fazer a aplicação. Lembrar que mesmo assim ainda precisa fazer esse processo de converter. Isso é super importante antes de mandar para a gráfica. Mas também a gente vai ver essa parte aí dos outros itens. Lá mais para frente no projeto. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Mandar mensagem lá no grupo. Deixar comentário aqui. Na área de membros. E vamos continuar. Então, te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Até mais. Estuda aí. Estuda aí, Galuxo. Valeu. Fui. 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 Obrigado.